Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. O teatro de fantoche da Chloe. A Peppa e sua família vão visitar o tio Pig, a tia Pig e a prima Chloe. Aposto que o tio Pig vai cair no sono depois do almoço como acontece sempre. Ora, papai, não deveria dizer essas coisas do seu irmão, especialmente na frente deles. Mas é verdade, o tio Pig sempre come muito no almoço e depois cai no sono, roncando bem alto, assim ó. Peppa, George, esqueçam o que eu disse sobre o tio Pig. Está bem, papai. A Peppa e sua família chegaram na casa do tio Pig e da tia Pig. Olá, tia Pig e tio Pig. Olá. Olá, pessoal. Olá, meu querido irmão. O tio Pig é irmão do papai Pig. A Chloe é prima da Peppa e do George. Olá, Chloe. Olá, Peppa. Olá, George. Venham aqui ver uma coisa. Espera a gente. Olha só o teatro de fantoches que eu ganhei. Foi o meu pai que fez pra mim. Uau! Eu já fiz dois fantoches. Esse daqui se chama Chloe. Olá, eu sou a Chloe. E esse aqui é o meu pai. Tio Pig. Olá, Peppa. Eu sou o tio Pig. Chloe, o George e eu também podemos fazer fantoches? Claro. A Chloe está pintando os olhos do fantoche. Posso fazer a boca? Está bem. Meu nome é Peppa. George, que fantoche você quer fazer? Dinossauro. Um dinossauro? O George sempre fala dinossauro pra todas as coisas. Está bem. Um fantoche bem feroz. A Chloe está fazendo um fantoche de dinossauro para o George. Com dentes bem pontudos. Pronto. Um dinossauro feroz. Criança, está na hora do almoço. Já vamos. Depois do almoço, vamos fazer um teatro de fantoches. Tio Tio Tio. A tia Pig preparou a espaguete para o almoço. O espaguete está delicioso. O melhor dos espaguetes. Dá pra ver que vocês são irmãos. Eles são iguaizinhos. Como assim? Somos muito diferentes. Nós três vamos fazer um teatro de fantoches maravilhoso. Fantástico. Nos chamem pra ver. Tchauzinho. Teatro de fantoches. Que divertido. Dá tempo de comer mais espaguete? Também quero mais um pouco. O teatro de fantoches já vai começar. Olá, eu sou a Chloe. E eu sou a Peppa. Ah! Um dinossauro! Um dinossauro feroz! Nossa, mas que maravilha! Bravo! Eu sou o Tio Pig. Olá, Tio Pig. Olá, Peppa. É igual a você. Eu acho que exageraram com a minha barriga. Eu adorei o almoço. Tio Pig, depois do almoço o senhor vai dormir e roncar como sempre faz? Como assim? O papai disse que você sempre depois do almoço dorme e ronca bem alto assim, olha. Seu pai está certo. Eu ronco assim mesmo. Ora, papai, não devia ter dito aquilo sobre seu irmão. Eu acho que nem o papai Pig e nem o Tio Pig estão ouvindo. O papai e o Tio Pig caíram no sono. Dá pra ver que eles são irmãos. O que houve? Ah, ah, e o teatro já começou? O papai entra em forma. E um, e dois, e três, e quatro. A mamãe está assistindo um programa de ginástica na televisão. E um, e dois, e três, e quatro. Vamos lá, é isso mesmo. Dobra e estica. Dobra e estica. Ah, adoro assistir TV. O que é isso, mamãe? Isso é um programa de ginástica para entrar em forma. Ainda bem que eu não preciso me exercitar. Eu já estou em forma. Você não parece que está em forma, papai. Sua barriga está meio grande. Eu estou em forma. Eu vou mostrar. O que eu faço primeiro? Encoste no chão bem assim. Fácil. Papai, para de fingir que não consegue encostar no chão. Ah, eu não estou fingindo, Peppa. O papai realmente não consegue encostar no chão. Que coisa, papai. Isso não é nada bom. Hum, acho que eu vou fazer um pouco de exercício. Que bom, papai. Eu vou começar amanhã. Ora, papai. Deve começar os exercícios agora. Hum. Não se preocupe. Eu vou te ajudar. Ah, está bem. Peppa deve me botar em forma. O que eu faço primeiro? Primeiro, você tem que fazer flexões. Fácil. Um. Dois. Pronto. Muito bem, papai. Agora eu quero que você faça umas cem flexões. Cem flexões? Sim. Vamos, crianças. Me ajudem com o almoço. Eu também vou ajudar. Não, papai. Você tem que fazer umas cem flexões. Um. Dois. Três. A mamãe, a Peppa e o George estão na cozinha preparando o almoço. O papai ainda está fazendo as flexões. O papai está indo muito bem. Dez. É. Onze. Só espero que não esteja exagerando. Eu vou lá ver. Três. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Papai! Está roubando. Você deveria estar fazendo as flexões. Oh, é... Está passando uma coisa interessante na TV. Papai levado. Acho que o papai vai obter mais sucesso com a minha bicicleta de exercício. Ah, isso é divertido. Eu vou poder pedalar e assistir TV ao mesmo tempo. Mas é impossível. Ela faz muito barulho. Eu não escuto a televisão. Mas você tem que entrar em forma. Já sei! Você pode usar a minha bicicleta. É. E assim também vai tomar um ar fresco. O papai vai andar na bicicletinha da Peppa. Papai, estes são os pedais, os freios e a campainha. Sim, sim. Obrigado, Peppa. Eu sei. Tchauzinho. Fácil, fácil. Dá bastante trabalho entrar em forma. Agora eu vou entrar em forma sem pedalar. O papai está indo muito depressa. Acho melhor diminuir. Os freios não funcionam. Tem muito tempo que o papai saiu. Mamãe, onde está o papai? Não se preocupe, Peppa. Para ficar tanto tempo fora, o papai deve estar se divertindo muito. Papai, onde estava? Eu fui até lá embaixo do morro e depois tive que empurrar a bicicleta até aqui em cima. Oh, coitado do papai. Pelo menos eu fiz meu exercício. É, por hoje. Como assim? Tem que fazer mais exercício amanhã. O quê? Papai, para entrar em forma, tem que fazer exercícios todo dia. Ah, não. Não se preocupe. Eu vou botar você em forma. Sim, eu sei que vai. Arrumando o quarto. A Peppa e o George estão no quarto brincando com seus brinquedos. George, vamos brincar de boneca e de dinossauro? O que é isso? Parece um monstro horrível. Dinossauro. Ah, é um dinossauro. Socorro, socorro. Socorro, socorro. O papai está na sala lendo seu jornal. A mamãe está lendo o livro dela. O que eles estão fazendo? Socorro, socorro. Peppa, George, o que é isso? Que barulheira é essa? Socorro! Mas o que está acontecendo? Que barulheira? E olha só essa bagunça no chão. Alguém vai tropeçar e se machucar. Alguém já tropeçou e já se machucou. Ah, poxa. Coitado do papai. Vamos, crianças. Vamos fazer uma arrumação. Mas, mamãe, estamos brincando de boneca e de dinossauro. Vão poder brincar de novo depois que arrumarmos. Mas a bagunça é do George. É mesmo? Então, este deve ser um dos lindos vestidos do George. Bom, acho que é um pouquinho minha também. Pronto. Eu ajudo o George e a mamãe ajuda a Peppa. Apostamos corrida. Meninas contra meninos. Boa ideia. Vamos ver quem arruma primeiro. Um e dois e já. Estamos ganhando. Não estão. Pronto. O que é isso? Ted, eu estava te procurando. Depressa. Põe o Ted na sua cesta, Peppa. Pronto. Agora os livros. Está lindo. O que temos aqui? Dinossauro. Isso mesmo. Um livro de dinossauros. É o livro de dinossauro do George. Este é um tiranossauro rex. Tiranossauro rex. Isso mesmo. Este é um brontossauro. Brontossauro. Sim. E este é um triceratops. Triceratops. Muito bem, George. O George adora dinossauro. Papai, George. Vocês pararam de arrumar? Vão perder a corrida. Oh, é. É a corrida. Vamos, George. Ponha isso na prateleira. Papai, vocês são muito lentos para arrumar. A mamãe e eu vamos ganhar. Não, nós vamos ganhar. Ganhamos. Não, fomos nós. Todos ganhamos. Vejam como o quarto está arrumado. Viva! Mas que quarto arrumado? Muito bem, pessoal. Mamãe, agora que arrumamos o quarto, podemos brincar de boneca e de dinossauro? Sim. Podem continuar brincando. Eba! Cadê as bonecas? Cadê o senhor dinossauro? Estou aqui. Dinossauro. Ah, um dinossauro. Socorro, socorro. Puxa. O quarto está bagunçado de novo. Bem, pelo menos ficou um tempo arrumado. O playground. A Peppa e o George estão no playground com seus amigos. A Candy e o Pedro estão no trepa-trepa. A Rebeca, a Suzy e o Danny estão brincando no escorrega. A Peppa está brincando no balanço. Mamãe, mamãe, me empurra, por favor. Está pronta? Sim, eu quero ir lá bem alto. Mais alto! O George quer brincar no balanço. Agora é sua vez, George. Segura firme. Deixa eu empurrar o George. Empurra o George devagar, Peppa. Sim, mamãe. Segura firme. Puxa. A Peppa empurrou o George muito alto. O George não gosta de ficar lá no alto. Peppa, você sabe que o George tem medo de altura. Desculpe, George. Vamos brincar no trepa-trepa? Olá, Suzy. Olá, Danny. Olá, Peppa. Estão fazendo tudo errado. Eu vou mostrar para vocês como é que se balança. Para trás. É um, é dois, e já! Sim! Olha só! Eu sou um passarinho! Eu fiquei presa! A Peppa ficou presa no pneu. Isso não tem graça. Bem, está um pouco engraçado. Vamos te tirar daí. Os amigos da Peppa estão tirando ela do pneu. Viva! Obrigada, pessoal. George, você quer brincar no trepa-trepa? O trepa-trepa é bem alto. O George não gosta de ficar lá no alto. Desculpe, George. Vamos para o escorrega. Sim! Escorrega! Opa! A Peppa adora o escorrega. Todos adoram o escorrega. Mamãe, papai, ele é para mim! É um, é dois, e já! Sim! 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 É! É! Sim! O George quer brincar no escorrega. Tem certeza, George? É um pouco alto. Está bem. Eu te ajudo a subir. Puxa, é um pouco alto demais para o George. Não se preocupe. Eu vou escorregar com você. Papai, você é grande demais para ir no escorrega. Não seja boba, Peppa. Não sou grande demais. Para trás. É um, é dois, e já! O papai ficou preso. Não tem graça. Está muito engraçado, papai. Eu acho que é um pouco engraçado. Temos que te empurrar. A barriga do papai é igual o cachalo pula-pula. O George adora pular na barriga do papai. O George não tem mais medo de altura. O papai pendura uma foto. A mamãe e o papai têm uma foto nova da Peppa e do George. Devíamos pendurar esta linda foto na parede. Deixe comigo. Eu sou perito nessas coisas de casa. Tem certeza que consegue? É claro. É só botar um prego na parede para pendurar a foto. Muito bem. Eu vou sair para visitar a vovó e o vovô. Até mais tarde. E não façam bagunça. Bagunça. Adeus. Adeus. Papai, podemos ajudar a pendurar a foto? Podem olhar para aprender como é que se faz. Primeiro, preciso de uma fita métrica. E um lápis. Aqui é que eu vou botar o prego. Não quebre a parede, papai. Preciso de um martelo e um prego. Para trás, crianças, e observe o meu trabalho. O papai vai pregar o prego na parede. Não quebre a parede, papai. Não seja boba, Peppa. Fácil, fácil. Não era para isso acontecer. O papai fez uma grande fenda na parede. Oh, papai! Quebrou a parede! É só uma fendazinha. A foto vai cobrir. Pronto. Ainda estão vendo a fenda, papai. Sim. Eu vou tirar o prego e preencher a fenda. Não faz bagunça, papai. Não seja boba, Peppa. Está saindo. Ah, papai. Agora quebrou mesmo a parede. Acha que a mamãe vai notar? É, eu acho que ela vai notar, sim. De pressa, George! O que eles estão fazendo? Papai, estamos te vendo. O papai tem que consertar a parede antes da mamãe voltar. Tijolo, por favor. Primeiro, o papai enche o buraco com os tijolos. Pronto. Depois, o papai coloca reboco nos tijolos. Fácil, fácil. Agora, o papai pinta a parede. Está novinha. A parede foi consertada. Mas olhem só que bagunça eles fizeram. Minha nossa. É melhor arrumar isso antes da mamãe chegar. Primeiro, o papai dá um banho na Peppa e no George. Depois, a Peppa passa o aspirador no chão. E o papai arruma as ferramentas. Ah, mamãe! A mamãe chegou. Mamãe! A mamãe chegou! Vamos, finjam que nada aconteceu. Olá! Olá! O que vocês fizeram? Ah, nada. É, estou vendo que não fizeram nada. Eu achei que fosse pendurar a foto. No meio de toda a confusão, o papai esqueceu de pendurar a foto. Ora, não sou perita. Mas acho que deve ser fácil. Pronto. É, pareceu bem fácil, mamãe. Mas quando você fez, papai, pareceu bem difícil. Shhh, Peppa! Não conte a ninguém. Na praia. A Peppa e sua família vão à praia. A Peppa e o George adoram ir à praia. Mas quanta coisa! Cuidado para não esquecer nada quando formos embora. Barraca, bolsa, toalhas, baldinhos e pais e uma bola. Ótimo. Mas antes de irem brincar, precisam passar um pouco de filtro. O sol está muito quente, por isso a Peppa e o George precisam passar filtro solar. Crianças, vamos experimentar esta bola. Parece boa. Mas que bola bacana. George, você joga a bola que eu pego, tá bom? George, pega! Puxa, o George é muito pequeno para pegar a bola. Deixa pra lá, George. Você e a Peppa gostariam de ir nadar? Gostaria sim, papai. Então vamos botar suas boias. Prontinho. Está bacana com as suas boias, George. Agora eu, agora eu. Ótimo. Agora podemos brincar na água. Viva! A água está fria. Está bem quentinha. Agora chega. Você que começou, papai. Bom, mas eu acho que agora chega. Papai, eu adoro vir à praia. A Peppa e o George adoram a praia. Todos adoram a praia. Peppa, George, querem brincar com seus baldes e pais? Queremos, mamãe. Papai, papai. Podemos te enterrar na areia? Ah, bem... Deixa, papai. Está bem. Opa! A Peppa e o George estão enterrando o papai na areia. Já está bom. Pronto. Agora ele não pode fugir. Minha cabeça está ficando quente. Minha cabeça está ficando quente. Podem me dar meu chapéu? Bem. Se você pedir, por favor. Por favor, podem me dar meu chapéu? Sim, podemos, papai. Que bom. Eu acho que eu vou dormir um pouquinho. George, vamos fazer castelos? A Peppa e o George estão fazendo castelos de areia. Primeiro, enchemos os baldes de areia. Pronto. Viramos os baldes de cabeça para baixo e batemos. E levantamos os baldes. Já está pronto. Um castelo de areia. Está pronto. Um outro castelo de areia. Peppa, George, vamos para casa. E não esqueçam nada. Vamos ver se lembramos de tudo. Toalhas, bolsa, barraca e a nossa bola. Não falta nada. Acho que estamos esquecendo alguma coisa. É claro. Esquecemos o chapéu. Papai, esquecemos o papai. É, esquecemos o papai. O quê? Papai, quase esquecemos você. Mas o George se lembrou. Mas que bom que o George se lembrou de mim. Dona, pernas finas. A Peppa está brincando com a sua casa de bonecas. O George também está brincando. A Peppa está servindo o chá à família de bonecas. Olha, George. Eu sou a mamãe e o papai. E você, as crianças. O George está botando as bonecas para dormir. Boa noite. George, por que está botando as crianças para dormir? Elas ainda vão tomar chá. O George gosta de botar as bonecas para dormir. Crianças, desçam agora mesmo. Ou não vão comer bolo. O George não está escutando. Ele está ocupado botando as bonecas para dormir. George, se quiser brincar com a minha casinha, você tem que ajudar na hora do chá. Toma, George. Põe água nessa chaleira. Crianças, desçam agora mesmo. Já estamos indo, mamãe. O George vai encher a chaleira com água. O George encontrou uma aranha na pia. O George quer que a aranha seja sua amiga. O George gosta da aranha. A aranha gosta do George. A Peppa adora brincar de tomar chá. Onde estão os biscoitos de chocolate, papai? Ontem ainda tinham muitos. Oh, desculpe, mamãe. Eu acho que comi todos. Papai levado. O George está botando a aranha para dormir. Boa noite. George, o que está fazendo? Você precisa ajudar a servir o chá. Socorro, socorro! Papai, tem uma aranha no meu quarto. Não se preocupe, Peppa. Por favor, papai, tira ela de lá. Não se apavore. Olá, George. Você viu a aranha? Eu tenho medo. Tira ela daqui. Não tem por que ter medo, Peppa. Aranhas são muito pequeninas e não podem te machucar. Não se preocupe. Papai vai tirar ela daqui. Ela é bem grande, não é? Eu vou chamar a mamãe. Mamãe! Olá, dona Pernas Finas. A Peppa agora está um pouco mais corajosa. Ela gosta de ficar na casa de bonecas. Olá, crianças. Estou sabendo que acharam uma aranha. Vou tirar ela daqui para vocês poderem brincar. Mamãe, o nome dela é a senhora Pernas Finas. A dona Pernas Finas é grande, não é? A Peppa e o George gostam da aranha. Boa noite. O George está botando a aranha para dormir. Não, George. Ela quer tomar chá. Ela não quer ir para a cama agora. Está com fome, dona Pernas Finas? Quer um pouco de bolo? A Peppa não tem mais medo da aranha. Mamãe, papai, sentem aqui. Nós agora vamos tomar chá. Junto com a dona Pernas Finas. Quem quer chá? Eu, por favor. Eu, por favor. Delicioso. A Peppa adora brincar de tomar chá. Toma o seu chá, dona Pernas Finas. O que é isso? Quer dizer olá para o meu papai? Olá, senhor papai Pig. Tudo bem, Peppa. A dona Pernas Finas quer tomar o chá. Não está com medo, não é, papai? Não, claro que não. Não tão perto, Peppa. A Peppa gosta da dona Pernas Finas. Todos gostam da dona Pernas Finas. O barco do vovô Pig. O vovô vai levar a Peppa e o George para passear no rio. Bem-vindos a bordo, meus marinheiros. Peppa, George, vamos botar os salvavidas. Quando a Peppa e o George estão no barco do vovô, eles têm que usar o colete de salvavidas. Aqui neste barco, eu sou o capitão. Sim, sim, capitão. Sim, sim, capitão. Quando o capitão vovô mandar fazer alguma coisa, vocês têm que fazer. A não ser que seja bobagem. O capitão vovô nunca diz nenhuma bobagem. É claro que não, capitão vovô. George, e-se a bandeira. Eba, toque o sino. Sim, sim, capitão. Vovô Pig, tome o leme. Sim, sim, capitão. A todo pano. A todo pano. A todo pano. Não acha que deve ir mais devagar, vovô? Muito boa ideia, vovô Pig. Eu não quero acabar com minha gasolina. Ô, vovô, prefiro ir depressa. Pode deixar, Peppa. Depois vamos mais depressa. Olha, tem outro barco ali. Esse é o vovô Cão. Ele está levando o Danny para passear no rio. Salve lá! Salve, vovô Cão! Salve, salve, vovô Pig! Olá, Danny! Olá, Peppa. O vovô Cão é o melhor amigo do vovô Pig. Eu estou surpreso do seu barco ainda conseguir boiar, vovô Cão. Ele deve ser tão velho quanto você. Este velho barco é mais veloz do que a sua lata velha a qualquer dia, vovô Pig. Então, vamos apostar uma corrida, seu velho Cão do Mar. Porco Marinho, você vai perder. Vocês estão parecendo duas crianças. Mas ele me chamou de Porco Marinho. Você antes chamou ele de Cão do Mar, vovô. Tem que pedir desculpas. Somente se ele me pedir primeiro. Vovô, pede desculpas ao vovô Pig. Ele é seu melhor amigo? Não, é um Porco Marinho e meu barco é mais veloz do que o dele. Muito bem, velho Cão do Mar. A corrida é até a ponte. Vamos contar até três. Um, dois... Já! Você começou antes da hora. Vem me pegar, Porco Marinho! Cão do Mar! Não consegue ir mais rápido? Vem me pegar! Peguei! Puxa! O barco do vovô ficou sem gasolina. Muito esperto, Capitão Vovô. Acho que fui depressa demais. Como vamos voltar? Olha! O vovôcão ali! O vovôcão pode nos rebocar. Eu não vou ser rebocado por esse Cão do Mar. Não ofereci para rebocar o Porco Marinho. Será que vocês não vão crescer? Vovôcão, pede desculpas ao vovôcão. Eu quero que me desculpe por chamar você de Cão do Mar. Vovô, pede desculpas ao vovô Pig. Desculpe por ter te chamado de Porco Marinho. Ah, que bom! Vovôcão, poderia nos rebocar até em casa? Será um prazer, madame. Segure isso, Capitão! Sim, sim, Capitão! O vovôcão é o melhor amigo do vovô Pig. O vovôcão está rebocando o barco do vovô Pig até em casa. O que importa é que eu ganhei a corrida. Vovô Pig! Vovô levado! Peppa, rogue o sino! Sim, sim, Capitão Vovô! Fazendo compras A Peppa e o George vão fazer compras. A Peppa e o George gostam de fazer compras. O George adora sentar no carrinho. E a Peppa também. Papai, pode sentar no carrinho também? Você é muito grande para sentar no carrinho, Peppa. Mas pode ajudar nas compras. Que legal! Temos quatro coisas na lista. Tomate, espaguete, cebola e fruta. Vou achar tudo! Por aqui! A Peppa e o George adoram fazer compras. Peppa, primeiro os tomates. Estou vendo, estou vendo! Aqui os tomates, mamãe. Muito bem, Peppa. Um, dois, três, quatro. Agora ponha eles no carrinho. Eu achei os tomates! Muito bem, Peppa. Tomate. Eu já posso riscar da lista. Qual é o próximo item? Espaguete! Espaguete! Isso mesmo, George. Mas o nome é espaguete. Espaguete! Espaguete é a comida preferida da Peppa e do George. Onde será que está o espaguete? Eu já achei! Por aqui! Espaguete! Olha aqui, mamãe! Espaguete! Muito bem, Peppa. Vamos botar ele no carrinho. Tá bom, mamãe. Espaguete! George, o nome é espaguete. Espaguete! Qual o próximo item da lista? Bala! Bala não está na lista, Peppa. Já tem muita bala em casa, Peppa. Adivinha de novo. Hum, eu não consigo me lembrar. Você se lembra, George? Dinossauro! Dinossauro? George! Não tem dinossauro no supermercado. Não, George. O próximo item da lista é cebola. Cebola! Agora eu lembrei. Está aqui. Muito bem. Uma, duas, três, quatro. Cebolas! Muito bem. A lista já está quase acabando. Ainda falta mais uma coisa. Uma planta? Isso está na lista? Não, George. O último item da lista é fruta. Deixe para lá, George. Pode escolher a fruta. Onde estão as frutas? Estão ali! Tem maçã, laranja e banana. E uma melancia muito grande. Que frutas vamos comprar, George? Maçã? Laranja? Banana? Uma melancia! Este é o caixa onde se paga pelas compras. tomates, espaguete, cebolas, melancia, bolo de chocolate. Bolo de chocolate? Bolo de chocolate? Isso estava na lista. Peppa, você botou o bolo de chocolate no carrinho? Não, mamãe. George, foi você que botou o bolo de chocolate no carrinho? Não. Bom, eu não botei ele aí. Então quem foi? Eu achei que era para a sobremesa. Ora, papai. Papai levado. Desculpe, mas ele parecia tão delicioso. Parece mesmo gostoso. Ah, vamos fingir que está na lista. Bolo de chocolate! Oba! Minha festa de aniversário. É o aniversário da Peppa. Ainda é de manhã bem cedo. É meu aniversário! George, acorda! É meu aniversário! Eu vou dar uma festa. E o papai vai fazer mágica. Vem, George. Vamos acordar a mamãe e o papai. A mamãe e o papai ainda estão dormindo. Acorda! É meu aniversário! Acorda! Que horas são? Já está tarde. Mas ainda são cinco horas da manhã. É! E o dia já está passando. Está bem. Vamos começar os preparativos. Oba! A mamãe, o papai e o George vão dar a Peppa seu presente de aniversário. Feliz aniversário, Peppa! O que será? Um vestido de boneca! Vou botar na Teddy! Obrigada, pessoal! De nada, Peppa. Eu não sabia que o Teddy era menina. Oh, papai! É claro que ela é uma menina! Adorei o meu vestido! Obrigada, pessoal! De nada, Teddy! E cuidado para não sujar! Você sabe o que vem agora, Peppa? Sei! Meus amigos vêm à minha festa de aniversário! E o papai vai fazer mágicas! Ninguém vai saber que o mágico é o seu pai. Você vai me apresentar como o Fabuloso Senhor Mistério! O Fabuloso Mistério! Sim! Fabuloso Senhor Mistério! O papai ensaiou todos os seus truques a semana inteira! São os meus amigos! Oba! Os amigos da Peppa chegaram! A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro! Olá, pessoal! Feliz amizade! Feliz amizade! Feliz amizade, Pedro! É! Venham, crianças! A festa vai começar! Viva! O papai vai fazer um show de mágica! Peppa, lembra o que vai dizer. Senhoras e senhores, apresentando o Fabuloso Senhor Mistério! Está bem, papai! Senhoras e senhores! O Fabuloso Papai Mágico! Viva! O meu primeiro truque! Abracadabra! Uau! É a Teddy! Para o próximo truque, eu vou precisar de um ajudante da plateia. Eu! 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 Eu só preciso de um. Mocinha, levantou a mão primeiro. Pode dizer o seu nome à plateia? Eu sou a Suzy. Está bem, Suzy. Aqui tem três bolas. Uma vermelha, uma azul e uma amarela. Tá bom. Você tem que escolher uma em segredo, enquanto eu fico de costas. Tá bom. Já escolheu uma? Já. Abracadabra! Escolheu a amarela. Não. Abracadabra! A azul. Não. Abracadabra! A vermelha. É! A vermelha! Viva! Papai Mágico Bobinho, disse todas as três cores. Eu vi, Peppa. Não conte a ninguém. Vocês querem mais um truque? Sim, por favor. Fechem os olhos. Nada de espiar. Digam a palavra mágica. Abracadabra! Abracadabra! Abram os olhos. Viva! 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 Meu bolo de aniversário de banana. Apaga as velas, Peppa. Viva! Feliz aniversário, Peppa! Obrigada, pessoal. Este é o melhor aniversário que eu já tive. A filmadora do papai. Sr. Zebra, o carteiro está entregando um pacote na casa da Peppa. Um pacote para você, Sr. Pig. Muito obrigado, Sr. Zebra. Adeus! Olhem, recebi um pacote pelo correio. Alguém adivinha o que tem aqui? Dinossauro! Oh, George! Você sempre fala dinossauro para tudo. Esse pacote é muito pequeno para ter um dinossauro. Acho que é... um novo brinquedo. É quase isso. Eu sei o que é. É uma filmadora. O novo brinquedo do papai. Isso mesmo! É uma filmadora, viram? Podemos fazer filmes com ela e depois assistir na TV. Posso ser a primeira a usar, papai? É meio difícil para uma criança usar. Até eu vou ter que ler as instruções. É um pouco mais difícil do que eu pensei. A mamãe da Suzy também tem uma filmadora. Ela liga a filmadora dela, sim. Oh, muito bem, Peppa. Obrigado pela aquisição da filmadora 3000. Ela está pronta para gravar seu primeiro filme. Tem jeito de desligar essa voz? Eu não sei bem. Obrigado pela aquisição da filmadora 3000. Na filmadora da mãe da Suzy, é só apertar esse botão para parar de falar. Obrigado pela aquisição. Agora parou de falar. Muito bem, Peppa. O que devo filmar primeiro? Me filma! Está bem, Peppa. Olá, eu sou a Peppa. Vamos lá, pessoal. Olá, eu sou a Peppa. De novo, de novo. Está bem. Olá, eu sou a Peppa. De novo, de novo. De novo, de novo. De novo, de novo. Olá, eu sou a Peppa. De novo, de novo. Que tal filmarmos uma outra coisa? Já sei. O papai sai da sala e nós fazemos um filme para ele. Vai para lá, papai. O papai tem que esperar na cozinha enquanto a mamãe, a Peppa e o George fazem um filme secreto. Não vale espiar, papai. Nós temos que fazer uma coisa. George, você quer ser o primeiro? Estão prontos? Será que eu já posso ver o filme? Acabamos. Agora você pode vir. O George fez um filme e a Peppa também. Então, vamos ver o filme do George. Dinossauro. O George está fingindo que é um dinossauro. Mas que medo enorme desse dinossauro. Puxa, o George ficou com medo. Não fique com medo, George. Não é um dinossauro de verdade na TV. É você. Dinossauro. Agora vamos ver o filme da Peppa. Ho, ho, ho. Bom, quem será esse aí? Eu sou o papai. Ho, ho, ho. Já sei. Minha barriga é muito grande. Porque eu como muito biscoito. A minha barriga não é grande. Mas eu gosto de biscoito mesmo. E quanto mais come, maior fica a sua barriga. Está bem. E agora? Este é o meu lindo irmãozinho George. Esta é minha mamãe. E esta sou eu. E este é o papai de verdade. A peça da escola. O grupo de teatro da Peppa vai montar uma peça. O chapeuzinho vermelho. Viva! Todas as crianças têm papéis na peça. Elas têm que ensaiar em casa. A Peppa vai ser o chapeuzinho vermelho. A mamãe fez a fantasia e o papai está ajudando a Peppa a ensaiar. Pronto, Peppa. O que você diz? Eu sou o chapeuzinho vermelho. Muito bem. E depois? Vou visitar minha vovó. Vou visitar minha vovó. Bravo, Peppa. O Danny vai ser o lobo mau. O vovô cão e a mamãe cão estão ajudando ele a ensaiar. Eu sou o lobo mau. Tente não rir, Danny. Tem que ser mais assustador. Tente assim, Danny. Eu sou o lobo mau e vou comer vocês todos. Viu só? Vi. Foi mesmo muito assustador. O Pedro vai ser o caçador. Ele vai salvar a Peppa do lobo mau. Sou um caçador e... O Pedro está envergonhado. Você diz, eu vou afugentar você, seu lobo mau. É... Vai embora, lobo levado. Muito bem, Pedro. A Rebeca vai ser a vovózinha. O que eu digo, mamãe? Vamos ver. No começo da peça, o lobo mau te tranca no armário. Depois, no final da peça, o caçador te salva. E você diz... Obrigada. Muito bem, Rebeca. Todos vieram assistir a peça da escola. Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa peça. O Chapeuzinho Vermelho. Antes, vamos conhecer os atores. Por favor, senhores. Pelo bem dos atores, nada de fotografias. E agora, a peça vai começar. A vovó está em casa. Mas quem é essa visita? Eu sou o lobo mau. Muito bem, Danny. Puxa, o Danny esqueceu sua fala. Vovó, você tem que ir para o armário. Vai para o armário. O lobo mau está fingindo que é a vovó. Eu sou o Chapeuzinho Vermelho. Eu vou visitar a minha vovó. Bravo, Peppa. Papai, não pode tirar foto. Desculpe, Peppa. Continue. Eu vou visitar a minha vovó. Você não parece a minha vovó. Mas que olhos grandes. Mas que dentes grandes. Você não é a vovó. Eu sei, você é o lobo mau. Socorro, socorro. Mas olhem quem chegou. Bem na hora. Pedro, o caçador. Socorro, socorro. Bem na hora. Pedro, o caçador. O Pedro está envergonhado. Pedro, você quer que eu vá lá com você? Sim, por favor. Você é um lobo muito elevado. Salvei você, vovó. Viva! Obrigada. Bravo! 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 Pedro, você foi muito bem. Quase tão bem quanto eu. A CIDADE NO BRASIL